Música Música Eu tô checo, eu tô molhado Deste astutas, que no fim das contas O que interessa pra nós Não tem nem três, vai ver amor de madrugada Amor do jeito de virar tão nada Vai ser amor de madrugada Amor do jeito de virar tão nada Laga logo o desespero Nunca parou o meu corpo, até bem velho Tá ficando tarde a tarde no meu erredor Logo o sono, logo o sono bate Deste astutas, que no fim das contas O que interessa pra nós Fazer amor de madrugada Amor do jeito de virar tão nada Fazer amor de madrugada Amor do jeito de virar tão nada Fazer amor de madrugada Amor do jeito de virar tão nada Amor do jeito de virar tão nada Fazer amor de madrugada Amor do jeito de virar tão nada Fazer amor de madrugada Fazer amor de madrugada Amor do jeito de virar tão nada Fazer amor de madrugada Amor do jeito de virar tão nada Amor do jeito de virar tão nada Fazer amor de madrugada Amor do jeito de virar tão nada